Os pontos de acesso gratuito à internet no país vão aumentar de 13 mil para 31 mil. O programa que leva banda larga de graça para todo o Brasil vai incluir também as unidades básicas de saúde. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a repórter Graziella Mendonça. Boa noite, Graziella. Boa noite, Renata. E para ampliar o acesso à internet foi lançado um edital para que as empresas interessadas possam enviar as propostas. A ideia é levar a internet de graça a locais como escolas, centros de assistência social, telecentros e até mesmo aldeias indígenas. Sobre o assunto eu converso agora com o Américo Bernardes, diretor de infraestrutura para a inclusão digital do Ministério das Comunicações. Boa noite, diretor. Por que o Ministério decidiu ampliar o programa e criar mais pontos? Boa noite. Boa noite a todos. A ideia básica do Ministério é que o programa GESAC, que tem por objetivo prover conexão à internet em banda larga para comunidades em áreas remotas desse país, seja ampliado para que a gente possa ter um atendimento maior e aumentar o número de unidades que possam ser atendidas. Quer dizer, é um programa que começou há 10 anos atendendo 3 mil pontos e hoje nós estamos apontando para o atendimento a 31 mil pontos. Certo. E quem vai poder participar desse edital? Como vai ser essa licitação? Essa licitação é um pregão eletrônico, ele é realizado na modalidade pregão. Todos os dados podem ser encontrados na página do Ministério, todas as especificações, no www.mc.gov.br, editais. E as datas e os procedimentos estão todos inseridos e explicados lá. Certo. Uma das novidades é a adesão do Ministério da Saúde para a implantação da internet nas unidades de saúde. Qual a importância dessa nova parceria? Olha, essa parceria nós acreditamos que é de grande importância, porque o Ministério da Saúde tem cada vez mais aprofundado a sua preocupação em atendimento às populações em áreas remotas do país. Você tem outros programas e este é mais um que se soma a estes outros programas, permitindo que as unidades de saúde possam acessar toda a quantidade de aplicativos disponibilizados pelo SUS, que os usuários possam utilizar nestas unidades o seu cartão SUS. E nós vislumbramos que no futuro a gente possa avançar mais ainda no sentido de implantarmos ferramentas de telemedicina, telediagnóstico, quer dizer, eu acho que estamos abrindo uma porta junto com o Ministério da Saúde muito importante para construir um futuro onde as populações em áreas remotas tenham acesso à saúde básica. Certo, e além da ampliação, haverá também uma melhoria na qualidade dessa internet? Então, esse é um dos pontos importantes, nós estamos prevendo que as bandas, a banda provida às conexões, poderá aumentar em pelo menos quatro vezes. Isso permitirá com certeza uma melhoria da qualidade do serviço que é prestado hoje à população nessas áreas remotas. Muito obrigada, diretor. Obrigado. 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 Obrigado.